É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tá embrasada de balão, novinha, tá alucinada Tá embrasada de copão, novinha, tu tá chapada Então desce a raba, raba, sobe, sobe Desce a raba, desce a raba Sobe, joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem safada Joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem danada A Tainara é abusada, adora uma putaria Mandou no Dino direct, tá solteira, tá nas pistas Mago dos magos, você acredita? Nem JM, você acredita? Que a Tainara tem a Tchê Carrapadinha Que a Tainara tem a Tchê Recalizinha Até passa creme, tava na cheninha Até passa creme, perfume na Tchê Recinha De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estelando em buceta De treta em treta, comendo buceta Tua amiga tá muito louca Que tu também tá creme, ela Olha pra mim as duas Vem joga, nem joga, nem joga, nem joga, nem joga Nem joga, nem joga, nem joga, nem joga Olha pra mim as duas Nem joga, nem joga, nem joga Na chereca Eu tô de TV, eu bravo, tá dando a ver